O item 11, processos 48.500, 918.2012, 96 e 276.2012, 25. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão de tarifas periódicas da Celeste, distribuição S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. O contrato de concessão de distribuição nº 5699, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Celeste, ele define a data de 7 de agosto para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica, como é a terceira revisão, 7 de agosto de 2012, e o aniversário da concessão sempre no dia 7 de agosto. Em 18 de abril de 2012, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à Celesc e ao seu Conselho de Consumidores. Em 25 de abril de 2012, o Conselho de Consumidores da Celesc trouxe suas contribuições e, no dia seguinte, a Celesc o fez, em 26 de abril. Por meio da nota técnica 121, de 9 de maio de 2012, a SRE detalhou a proposta de revisão da Celesc. Por sua vez, em 24 de janeiro de 2012, a SRD apresentou à Celesc a proposta preliminar de limites para os indicadores de DEC e FEC relativos ao terceiro ciclo. Em 2 de março de 2012, por meio da carta 94-33-87, a Celesc apresentou suas considerações à proposta da SRD e pleiteou, dentre outros, a alteração do limite de 70 dos seus 120 conjuntos de unidades consumidoras. Em 15 de março de 2012, foi realizada a reunião entre a Celesc e a SRD, aqui na ANEL, na qual a distribuidora apresentou seus argumentos para justificar contra a proposta. E aí o processo foi consolidado para ser submetido à audiência pública, senhores diretores, por meio da nota técnica 57 da SRD. Então, nós estamos aqui tratando de submeter à audiência pública a questão tarifário, que foi tratada na nota técnica 121-2012 da SRD, e a questão da qualidade do serviço, que foi tratada na nota técnica 57-2012 da SRD. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 9 a 11, opinando pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427-96. A proposta de revisão tarifária da Celesc a ser submetida à audiência pública, ela está detalhada na nota técnica 121 da SRD, e representa, a partir de 7 de agosto de 2012, efeito tarifário médio aos consumidores da distribuidora de 0,32%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 6,82%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que corresponderam a eles são negativos, de menos 0,17%, e, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros oriundos do ciclo tarifário anterior, que representa menos 6,33%. Essa movimentação tarifária combinada é que faz com que, de fato, o reposicionamento tarifário seja de 6,82% para a concessionária, entretanto, o efeito médio para os consumidores da Celesc de 0,32%. E esse movimento pode ser melhor ilustrado no gráfico 1, onde nós temos o processo tarifário anterior, que foi um reajuste. Então, temos na coluna em azul a parcela econômica, a parte econômica, que é a parcela A mais a parcela B, acrescido a ela um financeiro, que teve vigência só no ciclo tarifário, que agora se encerra em 7 de agosto de 2012, portanto, está sendo retirado, e estamos com o resultado do processo tarifário novo, que está na segunda coluna em azul, e a ele retirado também um financeiro, o que conduz o efeito médio ao consumidor de 0,32%. Sendo que, para os consumidores residenciais, a redução é de menos 1,99%, e para os consumidores que estão no subgrupo A4, há uma elevação, um efeito médio de 2,82%. E aí, eu estou no parágrafo 12, a maior redução observada nas tarifas do subgrupo A1, a maior redução observada na tarifa do subgrupo A1, que ela está tendo um efeito médio de menos 23,82%. E isso, ela decorre fundamentalmente da redução do encargo de conexão, encargo esse que é específico para os consumidores do subgrupo A1. Nós temos também redução de tarifa no subgrupo A2 e A3, no subgrupo A2 de menos 9,94%, e no subgrupo A3 de menos 10,49%. E essa redução no grupo A2 e A3, ela ocorreu principalmente em razão das reduções dos encargos de CCC e da parcela B. E no que diz respeito às tarifas do subgrupo A4, A3A e do grupo B, elas foram fortemente impactadas pela elevação dos custos da compra de energia. Então, por isso, o grupo A4 está tendo uma elevação de 2,82% e o A3A de 6,87%. Já o aumento tarifário percebido pelos subgrupos B2, B3 e B4, em contraposição à redução observada no subgrupo B1, isso deve-se ao processo de equalização entre as tarifas dos subgrupos tarifários do grupo B, conforme estabelecido no submódulo 7.3 do PRORET. A tabela 2, ela apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. E aí cabe denotar aqui que a parcela A, que é composta pelos encargos setoriais, pela transmissão e pela compra de energia, ou seja, custos não gerenciáveis pela distribuidora, teve uma elevação de 5,97% e, como já dito, o principal fator que contribuiu para a elevação da parcela A foi a compra de energia, notadamente a entrada de energia nova. Mais na frente, teremos oportunidade de detalhar esse efeito. Na parcela B, onde de fato consiste os efeitos da regra do terceiro ciclo de revisão tarifária, e aí observa-se uma redução de menos 4,92%. E aí temos os custos operacionais contribuindo com menos 0,54%, a questão da remuneração com 3,01%, a depreciação com menos 1,29%, as receitas irrecuperáveis com menos 0,17% e outras receitas com 0,10%, o que conduz a uma redução total de menos 4,92%. Então, o reposicionamento tarifário de 6,82% é composto pelo impacto positivo da parcela A, que já foi dito, 5,97%, em razão do crescimento dos itens de parcela A, e redução de 4,92% em função da redução da parcela B. Contribuíram ainda para o fato de os componentes financeiros terem valor negativo nessa revisão tarifária, e a retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior, que foram positivos. Então, a gente retirou um componente financeiro e adentrou com outro que é negativo, então reduz o valor econômico, o efeito econômico. Sobre a parcela A, vamos detalhar aqui, a parcela A é aquela cujos custos ela tem seu repasse ao consumidor assegurado nos termos do contrato de concessão e merece destaque a redução de quase 50% em relação ao ano anterior da cota anual de consumo, da conta de consumo de combustíveis fósseis, a CCC, em decorrência da consideração do custo unitário proposto para o exercício de 2012, de R$ 7,75, bastante inferior ao custo unitário que foi empregado em 2011, de R$ 15,00 por MWh. Praticamente, é 50% menor. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, cumpre ressaltar a elevação do custo com aquisição de energia elétrica, em razão do aumento de participação dos leilões de energia nova no conjunto de contratos da distribuidora, conforme estamos apresentando na tabela 3. Os leilões de energia nova, com início de entrega em 2012, têm um preço de energia superior ao custo médio da distribuidora. Então, senhores diretores, nós temos que no último processo tarifário, o custo médio do mix da CELESC era de R$ 114,01 por MWh. Ocorre que houve o encerramento de contratos de energia velha e adentrou o contrato de energia nova. Nós estamos falando aqui de uma saída de contratos valorados a R$ 120,00 e uma entrada de contratos valorados a R$ 173,00. E esse movimento fez com que o mix tarifário, o mix de compra de energia da concessionária CELESC, na atualidade, seja valorado em R$ 136,01 por MWh. Ou seja, nós estamos mudando de um mix médio de R$ 114,00 para um mix de R$ 136,00. E esse é o principal responsável pela elevação no processo tarifário. Esse item. Com relação às perdas não técnicas, ao longo do segundo ciclo tarifário, a CELESC teve sua meta de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão fixado em 4,7%, um valor, por sinal, muito baixo. Já para as perdas técnicas, que é calculada considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 6,17%. Para o terceiro ciclo tarifário, o percentual de perdas não técnicas está sendo mantido, ou seja, vamos continuar com os 4,7%, que quando fazemos uma análise comparando com as outras 63, as outras 62 concessões de distribuição do país, chegamos à conclusão que é um valor baixo, que é praticado na CELESC. E com relação às perdas técnicas, seu percentual sofreu um leve aumento de 6,34%, o que impactou positivamente o custo de compra de energia. Então, sobre as perdas técnicas, que é aquelas relativas instalações, a fio, subestação, está se ampliando de 6,17% para 6,34%, muito provavelmente até pela ampliação da rede da distribuidora. Enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias por iótica, compete entre os seus principais itens o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, e o custo anual dos ativos, ou seja, os custos dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico abaixo, ele demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B do segundo ciclo tarifário até o último reajuste tarifário. Ou seja, pegou-se o crescimento da parcela B de todo o segundo ciclo tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B identificado foi de 41,22%. Como podemos notar, o principal fator que contribuiu para a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o crescimento de mercado, que apresentou um aumento de 17,39% no período. Observa-se o impacto na parcela B da revisão tarifária, se os custos definidos para o terceiro ciclo conduzirem... Não, se a gente observa os impactos da parcela B na revisão tarifária, terá impacto se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento da parcela B, relativamente, tendo como referência o segundo ciclo, maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. Então, nós temos o gráfico, que mostra a elevação identificada, e essa elevação consiste de 13,24% devido ao IGPM, de 17,39% devido ao crescimento de mercado, e de 6,23% devido à fórmula paramétrica e estrutura. Então, para fins do reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo, ele é definido a partir da atualização dos custos definidos no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período da análise. E aqui eu apresento a fórmula. Ao analisar essa evolução de custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada, calculada a cada reajuste, eles estiveram consistentemente abaixo daqueles que obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia do terceiro ciclo. E aí temos a informação visual no gráfico 3, onde a linha azul apresenta os custos operacionais ajustados nas tarifas, ou seja, seria aquele do segundo ciclo corrigido, e a linha vermelha, os custos operacionais, a regra do PRORET, que são as regras do terceiro ciclo. E como podemos observar, a linha azul está acima da linha vermelha. Então a diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação apresentada, que é maior, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da Silesc, ele resulta em menos 4,06%, e isso provocou um impacto no reposicionamento tarifário de menos 0,54%. Sobre o custo anual do ativo, temos que o custo anual do ativo, ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda corresponde à parcela que considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados, e tem por finalidade recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. Depende fundamentalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve uma redução de menos 35,84% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto aqui no processo de menos 3,01%. Essa redução ocorreu em função do volume de investimentos feitos, que resultou em crescimento da base de remuneração líquida, menor que o crescimento da parcela B, e em função da queda da UOC. O gráfico abaixo segrega os dois efeitos. Então, sobre o efeito da revisão sobre a remuneração do capital, nós temos que a remuneração do capital foi impactada em 27,3% devido ao UOC, e em 8,6% deu o efeito da base líquida, o efeito pequeno devido ao volume de investimentos feitos pela Celesc. Conforme vamos ver, a Celesc está entre os holdes concessionárias, em que fez investimento maior no segundo ciclo, ao que se propôs no processo tarifário do segundo ciclo. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de menos 26,20% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de menos 1,29% sobre essas tarifas. Essa queda se deu também em função do volume de investimentos feitos, que resultou no crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B, e em função da queda das taxas de depreciação, que foi um evento devido ao terceiro ciclo tarifário. E o gráfico demonstra essa questão. Então, no que diz respeito à cota de reintegração regulatória, nós temos um efeito de 15,5% devido à redução da taxa de depreciação, e temos, devido à base bruta, de 10,7%. Sobre o ajuste na parcela B em função dos investimentos realizados, nós temos que no segundo ciclo tarifário, senhores diretores, ele definiu-se por meio da resolução normativa 234, de 2006, que, na hipótese de os investimentos então estimados no segundo ciclo para as distribuidoras serem inferiores aos verificados quando do final do ciclo, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição dos valores investidos previstos pelos investimentos realizados, mantendo-se inalterados os demais parâmetros. No caso da Celesc, na medida em que os investimentos realizados e informados pela empresa superam aqueles previstos no segundo ciclo, o fator X definido no segundo ciclo não deve ser revisto. É importante a ressalva de que esses valores ainda estão sob análise da ANEL. Estamos aqui num processo de abertura de audiência pública. Sobre os componentes financeiros, temos que a tabela 4 resume esses componentes considerados na revisão tarifária. Dentre os valores negativos, destaca-se a CVA em processamento e a neutralidade dos encargos setoriais. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, destacam-se a sobrecontratação de energia afetada pelos baixos valores do PLD alcançados no ano de 2011, o déficit do Programa Luz para Todos e os custos decorrentes da implantação do Manual de Controle Patrimonial. E aqui, diretor Edivaldo, a implantação do Manual de Controle Patrimonial, ela foi orçada em R$ 4.602.000,00, valor aderente aos processos que estamos julgando aqui para o terceiro ciclo. Valor bem comportado, né? Exato. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, já li, estou no parágrafo 34, é importante ressaltar que os valores acima, eles são aqueles pleiteados pela Celesc, e alguns itens são baseados em estimativas. Os valores definitivos serão obtidos após a fiscalização da ANEL, de forma a serem considerados no resultado final do processo de revisão tarifária. Essa fiscalização está hoje em fase de consolidação. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessários considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, nós apresentamos o gráfico 6 e o gráfico 7, são os gráficos tradicionais aqui para todo o processo tarifário. Vou me deter e explicar o gráfico 7. O gráfico 7 é aquele que já contempla os tributos, então nós temos que a parcela de tributos, que notadamente é o ICMS e o PIS-COFINS, representa 26,2% na composição da receita da Celesc. A atividade de distribuição, que é a atividade que estamos julgando aqui, a atividade no qual o anel tem total gerência e a atividade no qual as regras do terceiro ciclo surtem efeito, representam apenas 16,2% da composição da receita da Celesc. Então o que eu quero dizer é que para uma fatura de R$ 100, apenas R$ 16,20 é o que é destinado à Celesc. R$ 39,50 é relativo ao custo de energia, o processo de leilão do governo federal, R$ 7,3 devido ao custo de transmissão, e os encargos setoriais, aqueles encargos que cada um deles tem sua razão de ser, quando analisados individualmente, todos têm seu mérito, mas quando compostos representam 10,8% da tarifa. Sobre o fator X, nós temos dois componentes do fator X, que são definidos no momento da revisão tarifária, que é o componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais, o componente T. Como vimos aqui no caso da Celesc, tendo em vista que ela investiu um valor maior do que aquele estimado no segundo ciclo, o componente T não tem valor, e o componente PD, que tem o objetivo de estimar o ganho de potencial de produtividade de uma distribuidora, em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa, na revisão da Celesc, ele representa 1,35%. Passo ao parágrafo 41, a partir do reajuste de 2013 da Celesc, será ainda apurado o componente Q do fator X, aquele que diz respeito à qualidade, foi um grande avanço aqui no terceiro ciclo, introduzir o comportamento da qualidade do serviço prestado, refletir diretamente na tarifa, e se o cidadão pelo componente Q, ele é avaliado em cada processo de reajuste tarifário, de acordo com o DEC-FEC estabelecido para a ANEL, que está aqui hoje também em julgamento para a audiência pública, e o que é praticado pela concessionária. Logo, dessa maneira, o valor do fator X a ser considerado no reajuste da Celesc até a próxima revisão tarifária, seria de 1,35%, valor esse que ainda deve ser acrescentado o componente Q, que vai se dar no processo de reajuste. Então, senhores diretores, sobre o processo tarifário da Celesc, seria isso. Vamos adentrar agora no voto, o que diz respeito à proposta dos indicadores de DEC e FEC. Sobre os indicadores de DEC e FEC, se não houver objeção, eu vou passar direto à proposta que foi apresentada pela área técnica. Então, seria o que está contido no gráfico 8, no que diz respeito ao DEC, e no gráfico 9, o que diz respeito ao FEC. Então, no gráfico 8, nós podemos observar o limite estabelecido entre 2006 e 2011, que é aquela linha azul, e as colunas representam os valores apurados. Podemos observar que o que está sendo apurado pela Celesc encontra-se inferior ao limite. Em 2006, bem inferior, à medida que vamos avançando com o tempo, notadamente em 2011, o valor apurado de 17,15, é o ponto que mais se aproxima do limite estabelecido, que foi de 17,66. E na sequência, nós temos três retas. A reta laranja, a linha reta em laranja, temos a azul e a verde. Então, a laranja foi a proposta que a Celesc encaminhou para a Anel. Depois da... Me perdoe. A linha em azul era a proposta de DEC da Anel. A linha em laranja foi a contra-proposta da Celesc. E a linha final, a linha verde... Não, perdão. Estou fazendo aqui uma confusão. Agora sim. A linha verde, que é aquela mais baixa, foi a proposta que a Anel formulou para a Celesc por meio do ofício 45 de 2012. Diante da proposta da Anel, a Celesc fez uma contra-proposta que está representada na linha laranja. Então, nós podemos ver que a contra-proposta da Celesc é superior, bem superior, à proposta da Anel. Aqui eu digo o ponto de partida que da Anel era 15,53. A Celesc propôs 16,13. E o ponto de chegada em 2016, a Anel propôs 11,91. A Celesc encaminhou uma contra-proposta de 13,87. Sendo que, após interação com a concessionária, o que está sendo encaminhado para a audiência pública é o que está na linha azul. Ou seja, seria um valor médio entre o que foi inicialmente encaminhado pela Anel e o que foi contra-proposto pela Celesc. E essa mesma lógica segue para os limites de FEC, que está representado no gráfico 9. E sobre os indicadores de qualidade, a gente pode observar que no FEC, também, a concessionária está apurando valores inferiores ao limite. A questão da qualidade não é crítica na concessão da Celesc. Está bem comportada a concessão. E eu já passo direto à tabela 6, abaixo do parágrafo 56, dando o retrospecto disso, que é devido à nossa mudança na regulamentação. A Celesc, pelo fato de ter infrigido os limites estabelecidos para alguns conjuntos de sua área de concessão, no ano de 2010, ela compensou os consumidores em R$ 2.852.000,00. E no ano de 2011, ela compensou os consumidores, sua área de concessão, no valor de R$ 6.415.000,00. E esses valores, eles denotam bem as colunas que estão lá no gráfico 8 e no gráfico 9, onde se demonstra, de fato, uma degradação da qualidade do serviço de 2011 em relação a 2010, mesmo que, ainda assim, abaixo dos limites propostos pela agência. Nesse sentido, passo a leitura do dispositivo de voto, onde, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48.500,009.18.2012, dígito 96 e 48.500.00.002.76.2012, dígito 25, eu voto pela instauração de audiência pública, no período de 17 de maio a 18 de junho de 2012, com sessão ao vivo presencial na cidade de Florianópolis, no dia 1º de junho de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Celesc, relativa ao terceiro ciclo, e também as definições dos indicadores de DECFEC, dos conjuntos de unidades consumidoras, para o período 2013 a 2016. E aqui, senhores diretores, já quero adiantar que a audiência será realizada no dia 1º de junho de 2012, entre 8 horas da manhã e às 12 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no espaço denominado Plenarinho Paulo Stewart. Então, desde já, eu quero formular aqui o meu agradecimento à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que acautou o nosso pleito sem ônus e nos concedeu o espaço para a realização desta audiência pública. É o voto. Em discussão, tem só duas observações. Lá no item 18, lá no voto, na tabela que demonstra o comportamento da energia comprada, o relator já destacou o impacto que teve, como tem sido comum, nessa migração para o CCAR de energia nova, que realmente eleva o mix da CELEC para um patamar bastante alto. Mas o que me chamou a atenção aqui foi, particularmente, essa linha dos contratos bilaterais. O que, pela quantidade de energia aqui, houve um decréscimo, sugere que algum contrato demandou menos energia desses contratos, mas o valor da energia, que é alto, no último IRT era 201, agora passa a 225, portanto teve uma variação de 11,77. E eu não consigo entender o que justifica essa variação desse tamanho, porque o normal seria que tivesse uma variação pela atualização por qualquer indexador que fosse, não pode dar 11,77. Não sei se tem alguma outra razão que eu não consigo aqui alcançar. Então, essa é a primeira dúvida. Na verdade, o outro é mais um comentário. se quiser fazer consideração sobre esse item, depois eu faço outro comentário. Vi que a área técnica, o Alisson, então vai promover o esclarecimento. O que ocorreu foi que um contrato se encerrou. Então, saiu lá um contrato de bilateral lá da carteira da Celeste. Por que 11%? Porque esse contrato ele provavelmente era um pouco mais barato do que a média. Então, na verdade, vamos dizer assim, um mix de compra dos contratos bilaterais aumentou o preço. E foi o terno do contrato, não foi uma rescisão. Não, foi um terno de contrato. É possivelmente muito mais barato, porque pelo volume de energia, o impacto que ele teve no mix, ele deve ter sido. Você teve 11%, eu não sei quanto foi o GPM do período. Foi metade disso. GPM, provavelmente metade. Então, ele era um contrato razoável. Ele tinha uma participação razoável. Mas, eu não me lembro os números de cabeça, mas isso provavelmente explica essa variação. Conceitualmente, ele se explica assim. Bem, o outro é mais um comentário. O Dr. André também falou sobre, lá no item 52, que demonstra a questão da qualidade. De fato, ele também chamou atenção para esse ponto. ainda que a Celeste tenha apurado tanto o DEC como o FEC, no geral, no consolidado, abaixo do limite, porque em alguns conjuntos, certamente, ela transgrediu, porque ela compensou um certo valor que ele comentou também. Mas, assim, é preocupante, porque vem numa trajetória, tanto o DEC como o FEC, principalmente o DEC, de já esbarrando ali, já atingindo o limite do ano de 2011. Então, certamente, se ela não mudar essa trajetória aqui, ela vai transgredir, porque como o limite vem num comportamento de redução desse limite, e ela, no apurado, está na contramão dessa tendência, a mesma coisa se aplica com relação ao FEC, que é o FEC de 2009 para 2010 também houve um pequeno aumento, mas de 2010 para 2011 um aumento significativo. Ainda que aqui esteja um pouco mais distante do limite, mas, se não reverter essa tendência, é também uma questão preocupante, que, infelizmente, tem sido observada em várias concessionárias. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, cujo objeto é a proposta de revisão tarifária do terceiro ciclo da Celesc e a definição dos limites de DECFEC. do terceiro ciclo